E agora vamos chamar a Daniela Simões com aquele caso, aquele caso meu produtor Tá pegando aquela mania da outra também, é? Não, né? Certo? Cala a boca, tem o... não tem mandado em casa, tem mandado aqui, pô? Viu? Vamos falar do caso daqueles três senhores Elementos que foram fazer uma limpeza num tanque Meu Deus, olha o que deu aí, mostra aí No Instituto Médico Legal, muita comoção Nossa equipe acompanhou o momento em que a família recebe a confirmação de reconhecimento dos corpos Trabalhador não adianta dizer que acontecesse um serviço, e era Fumir humilde, mas uma família boa É difícil É Mas tem que aceitar A irmã de Douglas dos Santos, uma das vítimas, expressou a tristeza da família Triste, né? Quem não sabe o que fazer nesse momento Minha mãe tá lá muito desesperada, que não esperava que isso ia acontecer Mas foi um fato a lamentar, viu, né? Pra família Porque ele sai pra trabalhar E a gente recebeu de momento essa notícia O fato ocorreu na cidade de Malhada dos Bois No interior do estado, no povoado Cruz das Donzelas Em um posto de combustível na BR-101 A informação que nós temos de familiares e amigos É que dois homens que foram contratados pra fazer um serviço extra Haviam entrado dentro de um tanque de óleo diesel pra fazer a limpeza O primeiro foi e não conseguiu retornar ao solo O segundo tentou salvar esse homem e também não conseguiu retornar No desespero, um terceiro homem, que seria o Douglas Entrou e também não conseguiu sobreviver após o contato com essa substância Segundo também, a suspeita de familiares e amigos É que eles não estavam utilizando os equipamentos adequados de segurança O que a gente percebe é que falta de equipamentos É que levou ao equipamento satisfatório É que levou isso aí É uma fatalidade que é muito dura assim pra família Meninos novos, novos, né? O Luiz Carlos, irmão do empresário do posto de combustível Estava no IML para dar apoio às famílias Ele conversou com nossa equipe e informou que vai acompanhar todo o processo É uma fatalidade que devia ter sido evitada Que ninguém entra em um tanque de gás, de diesel, de óleo, o que for Ser uma máscara, pô, ser um oxigênio Isso não existe É aquele trabalho da mão de obra barata Sabe como é? Pegue três aí e vai fazer o tanque Vai limpar o tanque Não existe isso, pô